Omi Grip é um sistema de tração multiterreno formulado a partir de compostos especiais e desenhado para agarrar com firmeza qualquer tipo de superfície. Duas áreas diferentes de tração garantem uma pisada segura na neve e no gelo. Nas montanhas, o solado adere a terra batida e cascalho. Para superfícies molhadas, o solado apresenta sulcos e ranhuras direcionais esculpidos para dispersar a água. Columbia Tested Tough, a prova de tudo.